Helena, onde que foi parar o papai e a mamãe dessas crianças, hein? As crianças... O papai das crianças... O papai e a mamãe. Eles foram trabalhar. Cadê? Eles não estão mais aqui, né? Mas eles moram aqui, né? Eles moram nesse pedacinho aqui. Onde mais tem outro papai e mamãe de outras crianças? Mostra pra mim. Muito bem. Aqui são as crianças. Papai e mamãe. Papai e mamãe tem dois. Papai e mamãe. Isso, onde mais o papai e a mamãe moram? Muito bem. Papai e mamãe. Aqui é criança. Aqui são os filhos, ó. Aqui são os filhos. Papai e mamãe. Isso. Aqui é quem? Aqui é os filhinhos, né? E ali? Papai e mamãe. Isso. Tem mais um lá embaixo. Procura. Papai e mamãe. Ótimo. Parabéns. Isso. Isso, aqui é um dos filhinhos, né? Procura. E aí? Obrigado.